Remédio para todas as mulheres Garotãozão Ele não é galã do seriado Mas cura depressão pós-parto Ele não é chocolate de creme Mas cura mau humor da TPM Ele não é o coroa da novela Mas cura muita menopausa Sem contradicação Todas querem E seu remédio para todas as mulheres Garotãozão Está de crédito Garotãozão Seis me aqui Garotãozão 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 Rescura muito ameno, pausa Sem conta indicação, todas querem Esse é o remédio para todas as mulheres Cartão bom, só de crédito Cartão bom, sem limites Cartão bom, só de crédito Cartão bom, sem limites Cartão bom, só de crédito Cartão bom Cartão bom Cartão bom Cartão bom